Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Expresso CNN. Apoio. Open Finance. Dê um BTG na sua vida financeira. Vivo Total. O plano com pós e fibra juntos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na CNN Brasil e esse é o Expresso CNN. No dia seguinte, a divulgação da nota em que abriu mão da pré-candidatura à presidência, Sérgio Moro afirmou que não desistiu de nada e que não vai ser candidato a deputado federal. Aliás, tem uma nota fortíssima no União Brasil-São Paulo que a gente vai detalhar para vocês daqui a pouquinho. Uma resposta ao que disse hoje, então, Sérgio Moro. O alerta do presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, disse que a justiça eleitoral está sob ataque e a democracia ameaçada. O Supremo formou maioria para manter as medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o deputado Daniel Silveira. E o governo autorizou o aumento de quase 11% no preço dos medicamentos. Se o reajuste passou a valer hoje. Atenção, então. Exclusivo, informação importante para você nessa abertura do Expresso. O setor de inteligência do Tribunal de Contas da União está elaborando um relatório com indícios de que o ex-juiz Sérgio Moro teria influenciado empresas investigadas na Lava Jato a contratar empresas americanas de consultoria. A suposta influência seria a condição para homologar acordos de leniência. A apuração é da Carolina Brígido. Carol, boa noite. Conta. Ponto final nessa edição. Na sequência, o Jornal da CNN. Um ótimo fim de semana. CNN é a maior do mundo líder em independência. Expresso CNN. Apoio. Open Finance. Dê um BTG na sua vida financeira. Vivo Total. O plano com pós e fibra juntos.